Como é que está a adequação LGPD? A LGPD pegou na sua empresa? Pegou, Ana. A LGPD pegou na empresa porque foi um trabalho multidisciplinar que a gente fez no âmbito ArcelorMittal Brasil, desde quando a lei ainda não estava em vigor. Então nós trabalhamos bem antecipadamente, fazendo data mapping, fazendo um plano, um programa de proteção de dados de fato, conscientizando as pessoas e nós conseguimos colocar o programa, implantar um programa antes da lei entrar em vigor. Então fizemos várias revisões do nosso processo, criamos políticas necessárias que garantiam a aderência à lei LGPD. Hoje, qual é a sua maior dor dentro da sua empresa com relação à LGPD? Veja bem, eu acho que a maior dor é na conscientização. É fazer uma reciclagem e trazer a preocupação do tema para as pessoas porque a informação é viva. E as pessoas precisam, principalmente os novos entrantes, os novos colaboradores, eles precisam ter essa consciência da importância do dado, que hoje é considerado um petróleo, que foi falado na palestra, da importância do tratamento desse dado. Então, para garantir a privacidade e a garantia da conformidade junto à lei. Quando a gente fala de conformidade e do tratamento de dado, a minha pergunta para você é a seguinte, como é que vocês fizeram dentro da empresa para que o agente, que no caso o DPO, não seja o responsável em caso de uma falha? Olha só, lá na Celora a gente tem uma equipe multidisciplinar com papéis e responsabilidades bem claras e específicas para cada equipe. Então, a gente tem o DPO, que é a nossa embaixadora, digamos assim, e a gente tem o jurídico fazendo o papel dele, a TI fazendo o papel da TI, o GRC, que é a Governança Riscos e Compliance, garantindo o monitoramento e controle de todas as nossas políticas. Então, é uma forma de trabalho multidisciplinar que a gente chega ao ponto de trabalhar em equipe de forma colaborativa, garantindo a blindagem do DPO. Quer dizer, no caso, ter equipe foi fundamental. Ser uma equipe foi fundamental para que vocês blindem o DPO e também para que evite um vazamento de dados que venha a poder causar uma punição por parte da Autoridade Nacional. É isso aí, porque, como foi falado ali no painel, isso não é um assunto simplesmente de TI. Isso traz responsabilidades para outros departamentos da empresa. E a gente garantindo esse trabalho multidisciplinar, a gente tem os papéis e responsabilidades muito bem claros e definidos. Obrigado. Obrigado.